Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Oi meus amores, estou aqui na correria, mas não poderia deixar de passar aqui logo no início do dia para te desejar um feliz dia das mães e lembrar o quanto você é especial, o quanto você é maravilhosa e lembrar também que todos os dias são nossos, então a gente tem que ser valorizada todos os dias. Não aceite menos que isso, porque a gente é mãe todos os dias, né? E gente, quero muito agradecer você, mamãe, que me acompanha até agora ou desde o início da gestação. Eu tenho muitas mamães aqui e isso é muito especial para mim, porque cada mensagem que eu recebo, cada conselho, tudo, tudo, tudo que vocês enviam contribui muito por eu ser essa mãe para o Gabriel. Contribuiu muito, acrescentou muito na minha jornada como mãe e com certeza fez muita diferença na minha vida. Então, muito obrigada para vocês que me acompanham e que estão aqui como amigas mesmo todos os dias. São tantas histórias que eu ouço de vocês e eu penso, meu Deus, quanta mãe foda, quanta mãe maravilhosa que me segue e eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho de ter todos vocês me acompanhando todos os dias, interagindo comigo e eu sou muito, muito grata mesmo e não poderia deixar de vir aqui passar, deixar essa mensagem para vocês e agradecer. Mas é isso, gente, estou aqui na correria, tenho que arrumar o Gabriel ainda, a gente está indo para o Chá Revelação da Vida e do Elieze. Mas enfim, não queria deixar de passar agora, mesmo que correndo e desejar esse Feliz Dia das Mães para vocês, que o dia de vocês sejam muito maravilhosos, que vocês possam passar ao lado das pessoas que vocês amam, ao lado do filho de vocês, bem grudadinho, assim, igual eu vou passar com o Gabriel. Tive uma manhã muito maravilhosa, depois eu venho mostrar para vocês e é isso. Beijo, amo muito, muito vocês. Depois que a gente vira mãe, um dos momentos que a gente mais valoriza é igual a esse que eu estou tendo agora, que é o momento de autocuidado, hoje eu tomei um banho demorado, hoje eu dormi mais. E eu nunca valorizei tanto, igual eu valorizo agora, esses momentos de autocuidado, esse momento que eu posso me cuidar com calma, passar uma maquiagem, passar um creme na pele. E, com certeza, eu dou muito mais valor agora para esses momentos de que eu estou sozinha, né, eu comigo mesma, e me cuidando, que a gente merece cuidar, ainda mais eu, que sou muito vaidosa. Inclusive, eu quero deixar aqui um agradecimento especial às Catribain, que é, inclusive, o creme que eu estou passando agora no corpo, que é o que eu passo todos os dias, pelo menos umas duas a três vezes por dia, toda vez que eu tomo banho eu passo, porque é uma marca que me acompanhou desde o início da gravidez. É uma marca que cuidou de mim a gravidez inteira, e agora no pós-parto também, até porque minha pele fica muito ressecada, gente. Então, esse creme que é ótimo, porque ele regenera, ele hidrata profundamente a nossa pele. Então, é maravilhoso, e aproveito para poder tratar as estrias que eu já tenho, e prevenir o surgimento de novas, já que meu corpo está, assim, constante transformação e mudança, porque, gente, muda demais o corpo. Nossa Senhora, muda muito. E é uma marca que cuidou de muitas mamães, então, com certeza, a Catribain está aí no coração de muitas mães pelo Brasil, porque, gente, é uma fase, assim, que está totalmente atrelado às estrias, né? Porque a nossa barriga cresce demais, nosso peito, nosso bumbum. Então, uma forma da gente cuidar e prevenir é usando o Catribain, é passando ele todos os dias, e é uma marca que vocês, inclusive, me indicou muito. Gente, esse creme aqui, ele tem um blend de óleos essenciais que trata profundamente todos os tipos de estrias, sejam elas roxas, vermelhas, brancas. É tratamento e prevenção para estria, é um creme 100% natural, é livre de parabéns, não é um produto testado em animais, e é a marca número 1 de tratamento para estrias, tem teste de eficácia, então, a credibilidade, assim, é imensa. Então, eu vou deixar aqui essa indicação para vocês, com o link do site e cupom de desconto, óbvio. Então, se você ainda não ganhou um presente, se você quer ganhar mais, aproveita esse dia aí, já manda para o marido, para o irmão, para quem quiser, tá? Vou deixar aqui o link de desconto para vocês. Beijo! Eu vou fazer um... Tá, interação. Mas agora acho que podia ser mais, né? Ela tá filmando, ela não tá fazendo... Chegamos bem na hora da revelação, gente. Eu acho que é menino. Menino! Passando... Gabi, acho que é menino também, né, filho? Há um ano atrás, nesse exato dia, eu já estava com o Gabriel dentro de mim. Eu já era o lar desse menino que eu tanto amo. E eu estava prestes a descobrir e a embarcar na aventura mais louca, porém a mais incrível da minha vida. Sabe quando a gente fica bobo? Tão bobo que esquece das horas... Sua hora, não. Tchau, não. Tchau, não. Tchau, não. Tchau, não. Tchau, não.